Seja bem-vindos ao nosso canal, Flávia Amor, e no vídeo de hoje vocês vão conferir o lançamento da Caixa Hell, gente, que é o novo Yes I Am Delícius. Nossa, é uma delícia mesmo esse perfume, viu gente? Olha só, tá esse lindinho na minha mão aqui, né, o frasquinho de 30ml, que eu acho uma fofurinha, esses frasquinhos, né? E principalmente esses mais pequenininhos aqui, porque os grandes ficam meio estranhos, já que eles têm forma de batom, tá? Então se vocês gostam do canal Flávia Amor, curte perfumes gourmands, né, esse é o vídeo pra você. Já vai deixando o like, já compartilha esse vídeo, porque olha, esse perfume é o melhor perfume com cheiro de chocolate importado até agora, que eu já senti, viu gente? Então se vocês estão curiosos, vamos conferir aí tudo que eu achei desse perfume, eu vou tentar transmitir pra vocês o cheiro, né, através das palavras aí, que eu acho mágico isso também, tá gente? Bora lá conferir, né, esse frasquinho aqui, que tá show, gente! Essa é a caixinha do Yes I Am Delícius, que vem até com chocolate aqui, ó, do lado, olha que lindinho! Ó, e aqui vem o frasco desenhado, né, por dentro é tudo preto e tal, não vem a contra caixa, né, não sei porquê, ó. E esse é o frasquinho do Yes I Am Delícius, ele vem fosco, não sei porquê vem fosco, já que ele é uma fragrância doce, né, e tem essa proteção aqui, mas pode deixar sem, tá, já que ele borrifa na própria bala do batom, né? E ele vem na cor do batom também, né, marrom, pra combinar com chocolate, né, então cada flanker do Yes I Am vem com uma cor de batom, né, então você que é colecionador, né, ou então você que gosta de colecionar ou colecionadora, né, você pode colecionar vários batons diferentes, né, cores de batons diferentes e cheiros também, né? Então, ó, eu vou borrifar pra vocês verem aqui como é que ele é borrifando, ó, um jato, né, normal, não chega a ser aquele jato, né, e esses frascos aqui, gente, pra quem não sabe, eles são recarregáveis, tá, inclusive até fala aqui, ó, aqui embaixo, ó, tá vendo? Que dá pra você desmontar o batom, ó, eu vou até desmontar pra vocês verem, que é só desrosquear aqui, ó, pronto, você pode encher novamente, tá? Só vai ser meio ruim achar refil, né, mas tudo bem. Bom, ó, e esse batom lindo aqui, Yes I Am Delícius, vocês vão achar lá no site da Gardena Parfum, tá, gente? Então, ó, se você não achar no site qualquer perfume também, eles encomendam pra vocês via WhatsApp, né, eu tô deixando passar pra vocês aqui o site e também na descrição do vídeo tem o link direto, tá? E se vocês quiserem testar esse perfume também na pele antes de comprar o frasco, dá pra vocês testarem através de decantes, tá? Eles vendem pequenas frações desse perfume mesmo original, borrifado em pequenos frasquinhos pra vocês testarem na pele, viu? Então, isso é muito bom, que salva muitos bolsos, né? Então, esse novo Delícius, né, do Yes I Am, né, que tem vários já, vários flankers dele, né, é o perfume mais gourmand e com cheiro de chocolate mais gostoso e cremoso que eu já senti, viu, gente? Ele traz várias notas, assim, doces, sabe, que dá água na boca até, né, de tão, assim, gostoso que ele é, tá, gente? E esse perfume foi criado por dois perfumistas, né, a Honore Blanc, né, que ela é mais conhecida e o Alex Grugius, acho que é assim que fala o nome dele, né, que eu não conheço muito, muitas obras dele, né? Só sei que virou um perfume muito gourmand, sabe, muito chocolate aqui. Ele já abre com o cheiro de semente de cacau, né, que já é... A semente de cacau, ele tem um cheirinho de chocolate mais torrado, sabe, mais assim, em pó, né? E aí mistura com a avelã, dá uma certa cremosidade e também um cheiro mais de castanhas ao mesmo tempo, sabe? E aí junta com a bandarina, né, a mandarina, na verdade, que é um cheirinho mais cítrico. Aí as notas do meio dele tem aquela parte floral, né, de flor de laranjeira, com um toque de jasmin. Tem também aqui cardamomo, que eu não sinto tanto, assim, não, mas é só pra dar um plus, sabe, um plus a mais. As notas do fundo dele tem chocolate meio amargo, então acho que foi isso que ficou um chocolate não muito doce, exagerado, sabe? Junto com o sândalo, viu? Então, pelo incrível que pareça, gente, apesar de ele ter chocolate no fundo e semente de cacau no início, sabe? Ele ficou um cheiro de chocolate com um toquezinho de avelã. Imagina um chocolate, sabe, levemente meio amargo, tipo 50% cacau, né, com recheio de avelã, sabe? Então é o cheiro desse perfume. É um cheiro de chocolate meio amargo, né, não tão meio amargo assim, mas com um toquezinho de avelã. Nossa, que delícia, gente! Não tem baunilha aqui, sabe? Ele tem um fundo de sândalo, né, que é uma madeira mais sensual também, digamos assim, sabe? Ele ficou um cheiro, assim, totalmente de chocolate, mas nada óbvio, viu, tá? Se você tá se perguntando se ele se parece com o Egeo Choque, né, de Oboticário, que é, acho que é o perfume que tem chocolate mais conhecido aí nacional, né? Ele não ficou parecido porque o Egeo Choque, ele traz uma abertura mais frutada, sabe? De frutas vermelhas que eu sinto ali, depois ele fica meio floralzinho, ele é mais cremoso também e tem só um toquezinho de chocolate ali no fundo, sabe? Que eu, particularmente, quase não sinto muito chocolate assim, né, nesse novo Egeo Choque, porque agora tá no novo frasco, naquele frasco mais antigo, ainda conseguia sentir um pouco mais de chocolate, né? Já esse daqui, não, esse aqui é aquela parte só do chocolate mesmo, sabe aquele chocolate, né? Que é chocolate mesmo? Então, é esse e essa aí é delícia. Acho que é por isso que o nome, né, delício, sabe? Traz aí esse cheiro muito gostoso do puro chocolate com toque de avelã. Nada mais gostoso que isso, né, gente? E ele teve uma fixação de umas sete horas na minha pele, nada muito exagerado. Ele não é uma bombinha, viu, gente? Mas ele fixa bem na pele, tá? Bem assim, né, umas sete horas. Por ser o de parfum, eu esperava mais fixação ainda, né? Mas tá bom, já que esse cheiro de chocolate, se ficar muito intenso, acaba enjoando, viu? É só um acorde aí, né, que eles fazem, que deixa a essência bem parecida com o cheiro do chocolate. E aqui tá o mais natural possível, viu? Eu não achei essa fragrância sintética, apesar de ter chocolate, né? Porque a maioria dos perfumes que tem chocolate, gente, eu vou ser bem sincera, a maioria são, assim, meio sintéticos, viu, gente? É claro que tem a linha Candy, né, da Tipos, que essas sim estão cada vez melhores aí no chocolate, né? Eles começaram com aquele chocolate, que no início era um pouco, sim, sintético, depois eles foram melhorando, melhorando, né? Eles foram atendendo a pedidos, né, de muitas meninas que queriam cheiro de chocolate, tanto é que eles estenderam a linha, né? A linha ficou vasta, assim, cheia de perfumes com cheiro de chocolate, tá? Mas ele não me lembrou o chocolate da Tipos, tá? Ele não me lembrou nenhum perfume que tem cheiro de chocolate, viu, gente? Ele é super único, né? Achei muito bacana isso. Nossa, gente, se você curte chocolate, tem que experimentar esse perfume. Ele exala, assim, perto de você, rente, tá? Mas quem chega perto, quem te abraça, sente esse cheirinho super gostosinho, que dá vontade de... Te dá uma mordida, na verdade. Dá vontade de morder a pessoa que tá usando esse perfume, viu, gente? O meu marido amou esse cheiro, ele sentiu, ele falou, nossa, que cheiro que é esse? Parece que você esfregou alfajor na pele. Falei, não, é um perfume de chocolate, eu falei pra ele, né? Aí ele sentiu o cheiro de alfajor nesse perfume. Então, pode ser que você sinta aí um doce também diferente, né? Por que não? Mas, então, pessoal, esse perfume vocês vão achar, né? Lá na Gardena Parfum, antes que vocês me perguntem aonde achar, porque não tem em nenhum site nacional, né? Pelo que eu sei, pelo que eu saiba. Mas na Gardena já tem, viu, gente? Que foi lá onde adquiri esse perfume. Que gostoso. Ó, tá sendo o melhor perfume de chocolate importado, viu, gente? Muito, muito, muito bacana, ó. Vou até colocar ele na capinha. Se tiver refil, com certeza eu vou encher esse perfume quando ele acabar. Que agora, né, eu sei que esse frasco é refil. Então, gente, é isso que eu tenho pra falar, né? O único perfume nacional que vai na Vibe é o Chocolat. Mas se você acha o Chocolat um pouco enjoado, você vai amar esse daqui, viu, gente? Que ele é muito gostoso. E se você curte também a linha Candy da Tipos, também vai gostar desse perfume aqui. Porque é uma opção importada com cheiro de chocolate, né? Então, pessoal, um super beijo a todos. Até os próximos vídeos. Ó, eu, tipo, vou deixar tudo aqui embaixo. Os links da Gardena Parfum e também passando aqui na tela, viu, gente? Beijos, bye, bye.